75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. É claro, deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui. Há, como a DeepMind, algumas organizações que estão querendo discordar disso e reverter. Claro, porque ganham dinheiro com isso. É, agora aí que está. Esse mundo tecnologizado, com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte, só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. O governo vai ter que assumir as rédeas da economia, de uma maneira aparentemente ditatorial. Não pense que a pobreza vai te levar para o céu. A pobreza vai levar para não dar para os teus filhos o que você quer, a pobreza vai te fazer não dar melhor saúde, melhor educação para os seus filhos, a pobreza vai te gerar conflito entre o casal e o seu filho vai sofrer por causa disso, a pobreza vai impedir você ter uma casa, morar num local bom, a pobreza não vai te levar para o céu, não vai. Você está achando que vai ser pobre por isso? E nem a riqueza vai te levar para o céu também, nem a riqueza. Mas o teu coração, que crê em Jesus, que tem ele como Senhor e Salvador da sua vida, e confessa isso com a boca, isso sim, isso vai te levar para o céu. Agora, porque é pobre vai para o céu? Não vai. Porque é rico vai para o céu? Não vai. Porque mais ou menos vai para o céu? Não vai. Então, meu amigo, se pobre não tem passaporte para o céu, nem classe média nem passaporte para o céu, nem rico, então se nenhum está dando casal, eu prefiro ser o rico. Porque pelo menos vai poder ajudar quem? O pobre. Lembrando que riqueza sem sabedoria é uma desgraça. Desgraça. Por isso Jesus falou, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico que está no céu. Então, se você me permite, eu só faço uma advertência. A gente está falando dessa questão de vencer as crenças e ficar rico. Me perdoe até quebrar o pará. Você pode até me repreender, viu, Paulo? Porque eu vou dizer que eu vou ser politicamente incorreto. Eu adoro isso. É. Se você não tiver sabedoria para ser rico, eu vou contradizer tudo o que eu e o Paulo falamos aqui. Continua pobre. É. É menos perigoso. Você vai fazer menos besteira. Vai fazer menos besteira. Se você não tem sabedoria espiritual para ser rico, então apaga tudo o que a gente falou. Não leia nenhum livro do Paulo. Continua pobrezinho aí que você corre menos risco. Por quê? Porque uma coisa é verdade. Só faço aqui também para a gente fechar esse assunto. A riqueza, você tem que ter responsabilidade, sabedoria, e Deus vai cobrar mais de você. Eu faço um paralelo, se você me permite, muito rápido, com Moisés e o povo de Israel. Foi uma pergunta também que me fizeram hoje. Por que Deus foi tão duro com Moisés? Moisés aguentou o povo, aquela coisa toda. 40 anos no deserto, libertou o povo. Deus agiu através de Moisés. E não entrou na Terra Prometida. E não entrou. Poxa, só porque ele lá em Meribah feriu a rocha duas vezes. Poxa, por causa de um errinho, besta. O povo lá adorou o bezerro. Poxa, Deus foi muito duro com Moisés. Mas vamos entender um pouco. Você anda muito de avião. E imagine que um supervisor de aeroporto chegue lá no aeroporto de surpresa, para ver como é que está funcionando tudo. E quando ele passa no banheiro, ele vê o camarada que limpa o banheiro com uma cadeira assim cochilando, e o banheiro sujo. Ele vai dar uma bela de uma advertência, vai chamar a atenção, acorda, limpa esse banheiro agora, e vai assinar uma advertência contra aquele faxineiro. Esse mesmo supervisor continua o seu passeio e sobe até a torre de controle. E vê o controlador de voo lá em cima também. Meu Deus. É demissão sumária. Claro, gostei. Mas por quê? O erro foi o mesmo. Os dois estavam cochilando no trabalho. Mas aqui muito é dado. O cochilo do faxineiro vai ser um banheiro mal cheiroso. O cochilo do controlador de voo vai ser uma tragédia nacional. O controlador de voo tem um salário maior do que o do faxineiro. Por isso que o erro dele custa mais caro. Então, você quer ter prosperidade, quer ter riqueza? Peça a Deus com maior força, sabedoria espiritual para lidar com tudo isso. Se não, com todo respeito, no podcast do Paulo Vieira, o mais conhecido coach do Brasil, de que eu vou dizer assim, não procure ficar rico. Fique pobre, que é menos arriscado. Mas o ideal é buscar a sabedoria de Deus. Eu crio uma hipérbole aqui apenas para dar ênfase no que eu quero dizer. Mas tem muito sentido. Salomão, o homem mais rico, já passou pela Terra. Só da Rente Sabá, eu fiz umas contas, foram 3.500 toneladas de ouro. Fora toneladas ou muitos quilos de pedras preciosas, 100 camelos com especiarias. Imagina que um camelo... Era uma Ferrari na época, só para você saber. Pronto. Cada camelo é uma Ferrari. 100 Ferraris. Ganhou 100 Ferraris, todas com especiarias, 3.500 quilos de ouro, ouro puro, como depois Tiro, o Riro... O rei Irão, que vai usar no templo. Irão deu ouro, ouro de Ufi, que era o ouro mais fino de toda a época, aquela época, ouro mais puro. Então, e o que Salomão pediu para Deus? Salomão pede. Salomão disse, não, eu só quero sabedoria para poder julgar e ajudar o meu povo, cuidar do meu povo. E Deus disse, bom, já que você está... Resumindo, tá? O pessoal pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar exército, eu vou te dar ouro, eu vou te dar tudo. Mas quem veio primeiro? A sabedoria. E sabedoria na Bíblia não é esperteza. Não. Sabedoria é uma pessoa. Cristo fala, Cristo, sabedoria de Deus. Pronto. Rokmar, Senhor, o que você quer? Eu quero o Senhor. É isso. gente, nós falamos agora de riqueza e eu vou fechar uma coisa, vou sair da Bíblia e vou para o mundo atual. Eu vi uma moça, uma pessoa chegando para uma moça em uma entrevista na internet, dizendo assim, o que você acha dos bilionários? Ela disse, porque como existem bilionários, por isso tem mais pobres. Nada poderia ser mais tolo, mais errado, mais ignorante, mais... Me ajuda aí, por favor. Estúpido. Estúpido. Fora da realidade. Fora da realidade, do que é isso? Então, vou falar para você, filha, você que falou essa bobagem e tem muitas pessoas ensinando essa bobagem, vamos pegar o Abílio Diniz, que faleceu agora. Bilionário. Bilionário. O Abílio Diniz, eu não sei o número de funcionários do Carrefour e da rede dele, do grupo dele, mas vamos dizer que 15 mil pessoas. Está certo? O Havan, o Luciano Hang, tem 20 mil funcionários. Eu tenho um amigo que tem farmácias, 1.200 farmácias, ele tem 20 mil funcionários. No CIS. Seu Pedro, fez o método CIS, farmácia São João. Então, vamos pegar o seu Pedro, um homem maravilhoso, um homem querido, 20 mil funcionários. É bilionário. E ele está no topo da pirâmide. Ah, o bilionário, ele faz com que aconteça, porque tem bilionários, tem pobres. Então, vamos fazer, então tira o seu Pedro. Tirando o seu Pedro, tira a farmácia dele, que dá 20 mil empregos. Então, nesse momento, tira o seu Pedro de cena e tira 20 mil empregados dele, funcionários. Desapareceu. Ok. Quem vai dar emprego para 20 mil pessoas? Só que não é só isso. O seu Pedro, ele tem diretores que ganham 200, 300 mil reais. Diretores. Pessoas que galgaram. Muitos saíram de baixo. Eram pobres. E cresceram. Ganham 200, 300 mil reais. Por mês. Diretores que ganham isso. Mas ele tem gerentes. gerentes que ganham 20, 30 mil reais, 50 mil reais. Mas ele também tem supervisores que ganham 15 mil reais. Ele também tem coordenadores que ganham 7, 8 mil reais. E ele tem 17 mil funcionários que ganham 1, 2, 3, 4 salários mínimos. Tira o seu Pedro. Todas as pessoas desaparecem. Ah, ok. E quem dá emprego para elas? Vão comer de quê? Vão se vestir o quê? Mas não para aí, não. O seu Pedro, quanto ele paga de imposto por mês? Quanto? 30 milhões de reais? 50 milhões de reais que ele paga de imposto? Eu não sei. Mas imagina, tira do governo, da sua cidade, do seu estado, 50 milhões de reais. Quem vai pagar as obras da cidade? As ruas, o asfalto policial, os médicos, o SUS, Bolsa, família? Quem vai pagar isso? O seu Pedro foi embora. Então desapareceram 17 mil empregos operacionais. Desapareceram 3 mil empregos aí de executivos, funcionários, líderes. Mas não para, não. Não para nisso, não. Continua, porque o seu Pedro é um homem bilionário e o dinheiro dele não guarda em casa, ele guarda nos bancos. E quando ele põe os seus 100 milhões no banco, 50 milhões no banco, 500 milhões no banco, sabe o que é que o banco faz com esse dinheiro? O banco pega esse dinheiro dele, remunera ele, assim, mas empresta para o pobre. Empresta para o padeiro que vai comprar a máquina. Empresta para aquele cara, aquele pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para comprar um carrinho, uma Kombi, para financiar a casa própria. E eles pegam aquele dinheiro do seu Pedro, que está no banco, remunera o seu Pedro um pouquinho e emprestam para fazer a casa própria, para comprar a sua casa própria. Até para comprar aquele celular na Casa dos Baixos, pagando de 30 vezes. Até aquele celular que você comprou, que foi o dinheiro do seu Pedro, o dinheiro do seu Pedro, que o banco tem ele guardado, que ele emprestou para você. Tira seu Pedro, sabe o que é que resta? Não resta ricos e pessoas bem, porque você é bem, filha. Vai restar só miseráveis. Um país sem rico é um país de miseráveis. Vai nos Estados Unidos ver quem é miserável lá. Só quem é usuário de droga? Só tem miserável usuário de droga. Quem é pobre nos Estados Unidos? Pobre tem dois carros na garagem nos Estados Unidos. Pobre nos Estados Unidos tem dois carros na garagem. Vai na Suíça ver quem é miserável. Só usuário de droga, pessoas com problemas mentais. Então, na hora que você tirar os ricos, os muito ricos, os bilionários, vão restar os miseráveis, como em qualquer país, que eu não vou falar nomes aqui, que tiraram os bilionários. Então, eu quero saber onde você quer morar. Em Cuba ou nos Estados Unidos? Eu ia até dar um exemplo. Você falou assim, eu não vou citar o país, mas já que você citou, vou me sentir livre. Quantos americanos você tem atravessando a Bahia ali, a nado, para fugir para Havana? Quantos? Pode ser que se acharem louco aí. Vamos fazer melhor. Quantos brasileiros que poderiam morar em Cuba estão indo para Cuba? Brasileiro pobre. Quantos brasileiros pobres saíram de Brasil para morar em Cuba? Um país que não tem rico nem tem bilionário. E tem mais dois detalhes aí, Paulo, se você me permite, nessa pirâmide. Você falou dos gerentes, por exemplo, ele vai abastecer o carro dele num posto de gasolina que tem um frentista que precisa do cliente para poder, o dono do posto, pagar o salário dele. Ele vai almoçar ou jantar num restaurante de gala. Se ele não for almoçar ali, o restaurante vai fechar. Se ele for fechar, aquele garçom que serve, ele depende dele estar ali para poder ter o salário dele, que ele é garçom. E o cara que produz a vaquinha não vai produz a vaquinha porque não tem quem comer a carne da vaquinha. E agora vem uma coisa chocante que eu vou falar aqui para você. Eu falei isso na minha live esses dias do meu canal. Você sabe que esse mundo idílico que alguns colocam aí, ele está caminhando para existir. Há muitas pessoas que já estão pensando num mundo sem os milionários. e eu vou dar nomes de pessoas que já estão... Boa sorte. O pior é que eu vou te dizer, isso vai acabar acontecendo. Não da maneira socialista, mas próxima disso. E eu vou dar nomes de quem está falando isso. Zuckerberg, Elon Musk. Eu quero saber se eles vão dar o dinheiro deles. Não, mas não é que eles vão dar, não. Eu vou fazer uma defesa deles nesse sentido. Você vai entender a defesa. E o Val Harari. E por que eu vou julgar isso para a Bíblia? Porque eu acho que é um momento especial de eu falar isso aqui. Bom, Paulo, independente da interpretação que cada um dê sobre a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, quem é a besta do Apocalipse, eu acho que tem um ponto que ele é, assim, uniforme em qualquer crente que lê a Bíblia. Aqueles que acreditam que o Apocalipse é uma profecia futura. Porque tem alguns que jogam o Apocalipse para trás, eu não vou entrar no mérito da questão dos preteristas. É bom demais. É bom demais. Mas quem acredita no Apocalipse futuro tem uma coisa em comum. O anticristo ou a besta do Apocalipse será um governo único, moeda única, mundial, que mexerá na economia em nível mundial, demandará adoração em nível mundial e será um divisor d'águas para aqueles que estiverem vivos, porque vai dividir a humanidade entre aqueles que são fiéis e têm o selo de Deus ou aqueles que são infiéis e têm a marca da besta. Eu acho que esses pontos que eu elenquei aqui são comuns, seja a pessoa da igreja presbiteriana, batista, católica... Vamos lá de novo, o que vai separar? Então, não na ordem que eu citei, mas vamos lá, ele será um governo mundial, mundial, que ele terá um controle mundial da economia, da economia, ele vai dividir a terra... Vai ter uma moeda única, não? Moeda única. Economia, moeda única. Vamos explicar isso aqui. Ele também dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e têm o selo de Deus e aqueles que são infiéis a Deus e têm a marca da besta. Marca da promessa e a marca da besta. Marca da besta. Não vai ter neutro. Não vai ter pessoas que vão estar com o pé de um lado e o outro do outro. Não vai ter Raimundo. Não vai ter Raimundo. E ele também é algo que tem a ver com a adoração, porque ele vai exigir ser adorado. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor lá. Tá certo? E um último elemento que eu poderia colocar, por isso que eu falei, eu vou defender um pouquinho o Elon Musk e tudo mais aí. Não tudo que ele fala, mas esse detalhe. Não será uma ditadura. Pelo menos não na aparência. Porque diz que os povos da terra se maravilharam seguindo a besta e dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, ainda que tenha um viés ditatorial, ele não vai aparentar na propaganda como uma ditadura. É uma narrativa bem feita. O povo vai querer. O povo vai adorar a besta. Bom, agora a gente já sabe disso. Olha pra que que o mundo está caminhando. O próprio Elon Musk falou, gente, eu não tô falando a minha vontade. Não tô falando que é o que eu quero. É o que vai acontecer. Eu li esses dias uma matéria do Fórum Econômico que diz que até o ano mais ou menos 2030, pelo menos cerca de 30% dos empregos que hoje existem vão desaparecer. Quero deixar bem claro uma notinha aqui. Gente, 2030. 2030. Nós estamos em que ano? É. 2024. Quer dizer que em seis anos, 30% dos empregos... Porque hoje existem desaparecer. O Will Walharari chega a dizer que esse governo único se desenha até 2050. Esses nomes que eu estou dando aqui não são pregadores da Igreja Batista, da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus. São homens de negócios e convenhamos. Você pode ter suas discordâncias do Elon Musk. Mas é um cara que fez sucesso e tá aí. É. Tá multimilionário. Eu posso discordar do método... Multibilionário. Eu posso discordar dos métodos dele, eu posso ter filosofia, mas assim, o cara era um pobre na África do Sul e hoje tá aí. Então vamos respeitar esse lado. Não é uma pessoa que fala coisas sem pensar. Não, não. Pelo menos no mundo empresarial, não. E o que faz é extraordinário. Extraordinário. Porque a pessoa tem um ditado dizendo, foguete não dá ré, o dele dá. O dele dá. Literalmente, o foguete dele, e eu já vi isso pessoalmente, vai, quando chega na estratosfera ou por ali, a cápsula se descola e continua voando. E o foguete, que é o motor propulsor, ele não se perde no espaço. não vira lixo espacial. Ele liga outros propulsores e desce. E pousa no local de onde decolou. E toda a estrutura do motor do foguete é reaproveitada, tornando o foguete dele 15% do preço dos outros foguetes que não se reaproveitam. não no reino, mas no mundo dos homens. Se isso não é sucesso, o que é? Não na ótica do reino, mas na ótica dos homens, ele chegou lá. Então, por isso que eu estou dando essa autoridade, entre aspas, para dizer que o que ele fala não é uma coisa. O que ele fala? Ele fala justamente isso. Ele falou isso em duas ocasiões públicas. E o que ele fala é respaldado pelos outros nomes que eu dei, inclusive o Val Harari. Uma vez ele falou isso no Fórum Mundial, que teve, esqueci qual foi o país, e a segunda vez ele falou para um grupo de vários empresários, inclusive árabes, do petróleo, na Inglaterra. E ele fala assim, a inteligência artificial, que muita gente tem medo, ela está para substituir o emprego. Só que nós temos uma diferença. Eu estou misturando um pouco a fala dele com a do Val Harari, porque tem na mesma direção, só apenas pegando o queijo de várias vacas aqui. Na Idade Média, quando chegou a Revolução Industrial na Idade Moderna, 1700 e pouco. 1700 e pouco, a gente está na Idade Moderna, a Revolução Industrial fez o seguinte, o sujeito que antes fazia a cadeira, desde cortar a árvore na madeira, até pregar e passar o verniz, agora ele só ficava apertando um parafuso. Ele perdeu aquele emprego de marceneiro que ele tinha. E teve a força do vapor agora. Do motor Robert Funtum, que inventou o navio-vapor, depois a locomotiva e tudo mais. Marca a Revolução Industrial, o uso do vapor na produção fabril. O camarada perdeu aquele emprego de artesão, mas virou operário. Virou operário. A burguesia. A burguesia e o proletariado. Virou operário. Só isso. Só que agora, nós vamos ver de novo essa Revolução Industrial, mas num outro viés. Aquela pessoa que trabalhar na empresa, ele não tem para onde ir. naquela época da Revolução Industrial, ele saiu da vida de artesão para a vida de operário. Agora ele vai sair da vida de operário para ir para o lugar nenhum. Porque a inteligência artificial vai substituir. Então, um exemplo simples. Nos Estados Unidos, você falou, contou a história aí, você abasteceu o seu próprio carro. Aliás, você estava contando na hora do almoço, não foi aqui? Você mesmo abastece o seu carro. no Brasil, a gente ainda tem frentista, por quanto tempo? O motorista vai desaparecer também. Amigo, deixa eu te falar aqui algo atual. Eu quero fazer um vídeo. Eu entro na inteligência artificial, um programa de inteligência artificial, eu peço, escrevo o vídeo, eu quero um vídeo assim. E ele traz. Exatamente. Eu quero escrever um livro. E traz. Eu quero uma imagem. Meu sogro chegou para mim, e o design fez isso, isso e isso aqui. Para o livro que ele está escrevendo sobre pão e vinho. eu olhei e disse, ah, não gostei não. Mas peraí, inteligência artificial. Faz uma capa para mim. Eu quero uma capa para um livro assim, 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 que fala de pão e vinho, que passa essa mensagem. Me faz duas, fez duas diferentes, escolhi uma, está aqui. Ai, que lindo. Sabe quanto tempo durou? Trinta segundos. Quanto você pagou para a inteligência artificial? Ali eu teria um designer, ali eu teria um chefe de designer, ali eu teria... Trinta segundos eu fiz a capa do livro do meu sogro. Fotografia. Eu quero uma foto de um homem assim, com uma mulher assim, e uma criança. Pum! Quantas pessoas? Isso é o mínimo. Eu vi o robô do Elon Musk. Eu estava em Los Angeles, na loja da Tesla, e estava lá o robô que eles estão fazendo, que vai fazer trabalhos braçais em casa. Exatamente. E vamos além, supermercado. Vou dar uns dois exemplos só para cair no apocalipse. Supermercado. Já tem alguns supermercados na América que estão funcionando assim, na Europa também, que você entra, não tem nenhum... Atendente, caixa? Nada, nada. Você entra, a tela, já pega o seu rosto. Pega o seu rosto, automaticamente, já sabe que você é credenciado. Você entra, eu quero comprar essa xícara, eu coloco no carrinho, eu tirei da gôndola, botei no carrinho... Já marcou. Já computou. Não, não vou levar essa caneca agora, não. Devolvi para a gôndola, ela já estornou. Eu pego aquilo ali, eu saio do supermercado e já está no meu celular lá quanto que eu gastei. Não vai nem passar cartão. Não, aí você sai do supermercado, entra num carro que não tem motorista e que você diz, eu quero ir para tal canto. E você olha, ele já lê tua íris, já computa, debita da tua conta corrente, e o carro sem multa te leva à tua casa. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, aí chegou, você entrou, já identificou que você é na portaria, não tem porteiro, desculpa o rosto, abriu para você... Olha quantas pessoas vão ficar desempregadas. E mais porteiro saiu. 75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. É claro, deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui. Há uma DeepMind, algumas organizações que estão querendo discordar disso e reverter. Claro, porque ganham dinheiro com isso. É, porque o pessoal fala, não Rodrigo, isso é mentira, porque tem gente... Não, não, tem organizações que estão indo contra e querendo resistir à inteligência artificial, etc. Mas, de modo geral, é um caminho sem força. Eu vou contar um caminho que aconteceu no Vale do Silício. Eu estava no Vale do Silício em um evento do Vale do Silício e um cara da tecnologia e eu falei isso, amigo. Pá, pá. E o desemprego? Porque vai ter gente desempregada assim, assim. Não, não vai. A tecnologia vai criar empregos e tal. Vai criar empregos, mas vai tirar muito mais empregos. Quando é que vão estar os motoristas dos ônibus? Dos táxis? Dos caminhões? Elon Musk já fez o caminhão sem motorista. Ônibus sem motorista já estão testando aí os Estados Unidos inteiros. Eu estava lá nos Estados Unidos agora e passou o ônibus sem motorista dele. Com maior precisão que o ser humano, né? Tinha um cara assim, ó, de braço cruzado lá dentro, mas quem estava pilotando era o próprio caminhão pilotando. Com muito mais precisão. A chance de um carro autônomo bater é um para um milhão. Um para um milhão não vai ter batida mais de carro. Ninguém vai cochilar. Ninguém cochila. E o robô? E o robô que não cobra décimo terceiro, férias, que não passa mal, que não engravida. Esse é o fim. Não te leva na justiça? Não te leva na justiça. Não mente sobre o que fez e o que não fez. Está entendendo? Então, isso é fato. E aí? Agora, aí que está. Esse mundo tecnologizado, com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte. Só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. o governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. De que forma? Como apenas um pouco vai trabalhar, então vão continuar tendo ricos. Porque o Apocalipse fala todo grande e todo pequeno, todo escravo e todo livre. Então, a marca da besta não vai ser um socialismo. Por isso que eu acho que o socialismo não é porque o socialismo não tem o rico e o pobre. Tem, o socialismo tem. Tem o governo que manda e os amigos do rei que são amigos do ditador que são ricos e não é pobres. São miseráveis. São miseráveis. Agora, veja bem. O governo vai controlar isso. E a ideia é que o governo vai dar, vai ser o acionista majoritário de tudo que é produzido no mundo. Tudo vai para o governo. E o superávit... E o Elon Musk vai dar a empresa dele para o governo? Não, não. Não é que ele vai dar. Ele deixa bem claro. Não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu desejo, não estou defendendo. Eu estou prevendo para onde estamos caminhando. E tem uma maneira do governo fazer isso. Sabe o que eu acredito? Nos meus alfarrabos noturnos, nas minhas anotações noturnas, que todo robô e toda automação vai pagar imposto. Ah, vou botar um robô naquela fábrica de carro. Ele é tributado. E a tributação sobre ele vai pagar o número de pessoas que ele está substituindo no trabalho. Exatamente. Uma automação do chat de piti que tira o designer, que tira o copy, o texto comercial, vai pagar o imposto. Mas você está coberto de razão. E vai pagar o imposto e esse imposto vai bancar as pessoas que ficarem em casa. Pois é, só que esse imposto, se ele for demasiado, o governo vai ser o seu acionista majoritário. Já é, né? Já é. Sabe essa frase que a gente fala de... Eu tenho um sócio, meu sócio, meu grande sócio é o governo. ...de taxar as grandes fortunas? A gente ri, ridiculariza isso, mas existe um lastro teórico. Repito, pessoal, só para deixar claro, Paulo, não estou defendendo nada do que eu estou descrevendo. Eu estou descrevendo. Eu não estou, letra A, defendendo, não é minha bandeira. E não estou, letra B, fazendo um exercício de profeta. Eu estou fazendo um exercício de futurologia baseado nos que prevêem isso. É igual o pessoal da Bolsa de Valores. Paulo, eu sei que isso está claro para você, mas deixe-me apenas explicar para quem está assistindo. Eu não estou aqui defendendo nada do que estou descrevendo, nem estou fazendo um exercício de profecia. É de futurologia. Qual a diferença? O profeta, quando ele é inspirado por Deus, é claro, ele fala algo que vai acontecer e é daquele jeito. E acontece. Acontece. O futurologo, não. É como uma pessoa da Bolsa de Valores que entende e fala assim, Paulo, investe aqui nisso porque o mercado está apontando para isso. Ele pode acertar, ou pode errar. Esses exercícios de futurologia dizem que o mundo está caminhando para isso, não há defesa. Então, quando o governo se torna o maior acionista porque ele está cobrando impostos cada vez maiores, você vai continuar tendo a sua riqueza. Mas o imposto está fazendo com que o governo gerencie mais do que entra de lucro ou de superávit para ele. O governo vai pegar todo esse material e vai projetar em forma de como se fosse uma pensão alimentícia. Até o Yuval Harari é interessante porque, sendo israelense, ele faz uma comparação que isso já existe hoje. Em Israel, você sabe que tem o partido religioso que está lá com o Netanyahu. Os ortodoxos. Os ortodoxos. Os ortodoxos. e esses homens eles não trabalham. Eles vivem para estudar a Torá. E são mantidos pelo governo. Pelo governo e a esposa que trabalha fora. O governo mantém a esposa A esposa trabalha. E o governo mantém uma pensão para eles lá. Não precisa ir longe, não. Mesmo fora de Israel, uma pessoa hoje, por exemplo, que sofre um acidente muito sério e é encostado no INSS, o governo dá um salário permanente para ele que ele não pode trabalhar mais. É o mesmo princípio. Você vai ter uma grande maioria uma maioria absoluta da humanidade que não tem como trabalhar porque a máquina está fazendo. Então o governo vai dar uma espécie de pensão do INSS para todo mundo. É um dinheiro para você ficar em casa. Só que vai ser um dinheiro o suficiente para você ter uma vida razoável. Vai ser mais do que a pensão hoje. Só que esse dinheiro vai ser todo controlado pelo governo. Isso só vai funcionar se o mundo caminhar para uma economia global única e um governo único. Porque hoje nós temos, Paulo, e aqui para mim isso é formidável de falar, eu aproveito a sua audiência para esclarecer isso. Para que Apocalipse 13 se cumpra, tem que ter algumas condições que só existem em nosso tempo. Onde se cumprem são aqueles acontecimentos mais numerosos. Aqueles acontecimentos, exatamente, que são todos pautados num evento universal. Mundial. Até hoje na história, por isso que eu não marco a data para a volta de Jesus, eu não sei quando é. nós estamos fazendo aqui uma observação. Mas tem algo que está acontecendo na história hoje que nunca aconteceu. Evento mundial ou possibilidade de um evento mundial. Primeira guerra mundial não foi mundial. Foi Europa. Europa. Segunda guerra mundial não foi mundial. Você entendeu? Primeira guerra mundial foi Europa e África, o norte da África. A segunda pegou a Ásia porque pegou o Japão ali. Você está entendendo? Pegou a Ásia, África, Japão. Exatamente. E o Oceania. O México não entrou. Então a gente chama de segunda guerra mundial, mas não é mundial. Mesmo os grandes impérios do mundo, Pérsia, a Síria, Pérsia, Babilônia, Roma, eles não dominaram o mundo inteiro. O Roma não dominou a China. Agora, olha que interessante, nós saímos de uma pandemia. Eu até não vou falar o nome para não ter problema de entrega do vídeo, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Foi o primeiro evento realmente mundial da história. O que foi? O primeiro evento mundial da história foi esse. Aliás, deixa eu corrigir minha fala. Para quem acredita na Bíblia, teve um outro evento mundial que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, o único evento de fato mundial, literalmente mundial, não simbolicamente mundial, foi essa crise sanitária que tivemos. Porque teve a peste bubônica, foi na Europa, teve a gripe... A gripe suína. Teve a gripe espanhola, que foi em Portugal, Espanha, mas depois na Espanha. Exatamente, mas sempre aqui, o ebola, que foi lá na África, e tudo, mas essa não. E, olha que interessante, as pessoas continuavam divididas tendo o seu pensamento. Quem é político de direita teve que usar máscara, quem é de esquerda teve que usar. Quem, o iraquiano usou, o iraniano usou, o israelense usou e o palestino usou. Todo mundo usou a máscara. Uau. Pela primeira vez na história, eu já posso agora falar um evento, hoje, em escala mundial. É em escala mundial, no sentido literal da palavra. Tá certo? E hoje, nesse prognóstico, nessa futurologia que esses nomes que eu dei estão citando, nós temos uns quatro ou cinco elementos mundiais que são perigosos perigosos se não tiver alguém que os controle. Eu gosto de comparar, Paulo, que esses eventos são como crianças hiperativas numa casa repleta de material cortante e inflamável sem a supervisão de um adulto. Você não ia deixar um filho seu numa casa dessa. Precisa de um monitor ali, de uma supervisão de um adulto. Pois é. O mundo está com essas crianças hiperativas hoje no mundo sem um adulto. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet em nível mundial? Não, os Estados Unidos controlam. Não, estou falando controlar no sentido de dar regras em nível mundial. Não. Você sabe que um camarada pode começar a botar um monte de vídeo falando mentiras sobre você se ele estiver hospedado no... Amigo, sabe o que fizeram agora? Pegaram um vídeo de inteligência artificial com a cara do dono da empresa, mandou o vídeo para o WhatsApp para um funcionário da tesouraria mandando mandar dinheiro para tal conta. E o cara mandou, só que era um vídeo de inteligência artificial. O cara perdeu o dinheiro, foram milhões e milhões e milhões. Pois essa é a segunda criança hiperativa. Uma é internet, a outra é inteligência artificial. Quem controla? Eu mesmo estou sendo vítima disso. E as duas caminham juntas, né? Você sabe, até aproveito a sua audiência aqui. Tem um vídeo que rola para todo lado, eu não quero dar ibope para eles também, mas como aparece como propaganda de um camarada de idade contando uma história que a mulher dele estava doente, que ele encontrou um elixir lá que cura tudo e tal. E o amigo dele, Rodrigo Silva, mostrou um documento do Egito que traduz isso aqui e tal. O sujeito não existe. É um velho de inteligência artificial. Gente. Nem existe. Não é uma pessoa que está usando de má fé, não se fala com isso. Não existe. É uma inteligência artificial. Uma imagem produzida de inteligência artificial. Nós falamos da internet, inteligência artificial. Quer ver a terceira criança dessa casa hiperativa aí? Tráfico de drogas e de armas. Sem uma legislação mundial, como é que você controla isso? Quarta criança hiperativa nessa casa aí? Economia. A economia hoje, ela é a coisa mais delicada e você sabe disso. Eu estou falando do padre nosso por vigário. A coisa mais delicada que existe hoje é a economia porque ela está sustentada em boa parte em especulação. É um mercado tenso, nervoso, é bolsa de valores com altas e baixas de dólar, de câmbio. Às vezes a declaração de um ministro faz cair a bolsa de valores. Você, você é um camarada equilibrado e que sabe como lidar, mas você sabe do risco que às vezes a declaração de um ministro pode fazer perder uns 5 milhões de reais isso acontece. Se você tem feito nada errado é que compram ação, diluem, várias pessoas comprando uma ação, a ação explode, quando explode eles vendem. E não tem lastro às vezes. E ela despenca. Exatamente, então é muito arriscado. E além disso, você sabe que há pelo menos uns 40, 60%, eu não lembro os valores, entre 40 e 60% da economia mundial está na mão de duas mil e poucas famílias. O PIB. Então isso é muito sério, a distribuição de renda. E a última criança que eu poderia falar é a questão ecológica. Eu sei que tem toda uma questão nacionalista, patriótica, que a Amazônia é nossa, eu reconheço isso, mas eu também reconheço que se a gente botar fogo na Amazônia, o mundo inteiro vai perecer. Ou seja, quem controla em nível mundial? Amigo, vou dizer, vou fazer um parêntese. Sabe por que aqui no mundo, e eu quero que você ouça isso, por que aqui no mundo tem tanta vaca e cada vez menos baleia? Mata-se a charada. Mais vaca e menos baleia. Cada vez tem mais vaca e cada vez tem menos baleia. porque a vaca tem dono, a baleia não tem. Boa. Está entendendo? Eu estou no agro, estou investindo no agro e viajei pelas matas do norte do país, do centro-oeste do país e viajei muito pela Europa. Você não vê uma floresta na Europa. Você basicamente não vê uma floresta nos Estados Unidos e você só vê floresta no norte. Nós somos o país que mais preserva a natureza, a mata, no mundo. Nenhum país no mundo preserva tanto quanto o Brasil. E as queimadas que existem, elas são tão reguladas por satélite. Amigo, queimou, se lascou. No Brasil, queimou, se lascou. Porque elas são reguladas por satélite. O que está queimando aqui, vai ali, multa, toma a terra. Então, os desmatamentos, você quer ver alguém com medo? Tem os desmatamentos, mas são pequenos madeireiros, madeireiros, ilegais, pequenos, que ficam fazendo essa... Então, tem muita narrativa. 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 Porque querem dar, porque querem dar a nossa floresta para uma ordem mundial. Querem dar as nossas florestas para as grandes empresas americanas. Porque na hora que der para eles, amigo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Agora, lembra que eu falei, eu concordo com o que você falou, mas ele falou assim, se destruirmos a floresta, nós estamos prejudicando o mundo inteiro, não é só o Brasil. Na hora que ela não for do Brasil, ela desaparece. Igual as baleias. Na hora que a baleia não é de ninguém, ela desaparece. Ou, aí que está o pulo do gato. O que é de todo mundo, não é de ninguém. É, você está coberto de razão, mas se eu estou falando em termos de apocalipse, de um governo que vai passar uma propaganda boa, haverá uma situação que não vai te desmentir, mas vai aparentar que você está equivocado. Imagine agora, lembrando que, quando eu falei isso aqui, eu falei, se destruirmos a Amazônia, não é só a Amazônia, qualquer ecossistema do mundo, estou falando ecossistema agora no sentido da natureza, se for destruído, não é só aquele país que perde, é o mundo inteiro. Se poluir, a emissão de gases no país X lá, vem para cá também. Uma série de coisas, se tiver um derrame de petróleo lá na Arábia Saudita, vai contaminar muita gente. Então, o que acontece? Essas crianças, ecologia, inteligência artificial, tráfico de drogas e armas, bolsa de valores, pessoas e tudo mais, tem que ter um pai, lembrando a ilustração, um pai único para botar moral nessas crianças. Big brother. O grande. O grande. O grande irmão. Lembra lá. Austin Wells. Austin Wells. Então, o que acontece? Imagine agora, que você consiga, a partir da coligação de vários países, um governo único. Que garanta. Que garanta, que contrarie o que o Paulo Vieira falou. Que ele tome conta da Amazônia, e reduza a zero as queimadas. E que passe a impressão... Eu vou falar o que você faz, faz muito sentido, eu vou te provar historicamente. Por que que existiam reinos? Reinos na China? Por quê? Um feudo brigava com o outro, brigava com o outro, se matavam. E daqui a pouco, brigar um crescia mais do que o outro, se matavam. Chega uma hora que esse cara, eu não aguento mais. Cara, se é ruim ter um chefe, pior a gente tá se matando entre nós. Vamos eleger entre nós, um chefe? Um rei? Um rei? Porque a gente tá se matando. Isso sempre acontece na história. Sempre, de uma maneira ou outra, o rei foi um bem ou um mal necessário. Um governante único, para aquela região, foi um bem ou um mal necessário. Porque, se não tiver um, tá todo mundo se matando. Tá melhor, todo mundo se matando? Sempre? Então, vamos botar um cara que ninguém mais se mata, a gente faz uma comunidade única, um reino único. É o professor em sala de aula, quando consegue, que põe moral na turma. Os dois estão lá brigando, brigando, eles param de brigar na mesma hora. Então, olha o que que acontece. Hoje, a ONU não tem moral. Nenhuma. A ONU-ICEF não tem. Mas o mundo está caminhando para isso. Eles estão caminhando. Não é porque eles querem. Eles sabem que é inevitável. Então, quando você fala assim, o Elon Musk vai entregar, não é isso que ele tá dizendo. Ele tá se preparando, para quando isso acontecer. Ele não está falando que ele vai entregar, que é voluntária. Ele tá preparando para quando isso acontecer. E quando esse governo conseguir essa hegemonia mundial, onde cada um continua tendo a sua, lembra? Haverá os grandes, os pequenos, mas ele controla. Ele controla a economia de tal maneira. Vamos deixar a Bíblia de lado apenas por uns segundos. Vamos ficar ignorantes em relação à profecia. Se eu tirar o Apocalipse de Sena, e o que eu sei pela profecia, e tiver uma amnésia disso, aí o meu discurso é diferente. Eu vou orar para chegar logo esse dia. Eu vou torcer e vou defender isso. Por quê? Do ponto de vista humano, é a salvação da humanidade. Imagine, nunca mais terá necessidade de um filme do tipo Sound of Freedom, porque eles vão conseguir mapear todo mundo. O Sound da Liberdade, que cinco anos tentaram fazer esse filme, chegar nos cinemas, não conseguiu. Chegou agora há pouco tempo, que fala do tráfico de crianças. Exatamente. Imagina um governo que consiga mapear o rosto de todo mundo. China já faz isso. Que se o seu filho desaparecer, a polícia com a inteligência artificial precisa de cinco minutos para saber testar. A China é assim. Você é localizado em três minutos em qualquer lugar da China. Qualquer lugar. Imagine isso em termos mundiais. Olha que alívio. Você está entendendo? Ou desespero. Olha uma... Mas se funcionar. Por bem. Por bem. Por um bem entre aspas. Imagine agora, você não precisa mais ter risco de ser assaltado, porque se o bandido pegar, não vai ser uma legislação fraca, não. A legislação do Brasil para prender vai ser como a dos países mais desenvolvidos do mundo. E vai ter câmera em todo canto, o cara não pode nem fazer isso. Não pode fazer nada. Se fizer, pega. Não vai ter lavagem de dinheiro. O camarada não vai ter como roubar a sua casa e pegar aquele dinheiro e não vai ter como roubar a sua empresa, porque vai estar tudo controlado. Uma promessa de ordem, segurança total. Segurança total. Deixa o apocalipse de lado um pouquinho. Deixa os valores cristãos. Vamos pensar apenas nessa perspectiva. Vai ser um máximo. Você não precisa ficar preocupado em falir, porque o pior que pode acontecer é você ser alguém financiado pelo governo. Você vai andar na rua, o que hoje é na Dinamarca, na Holanda, vai ser no mundo inteiro. Só vai ser homeless quem quiser. E mesmo esses, vai ser difícil, porque como é que vai ter drogado se o governo controla tudo? Como é que vai ter tráfico? Não vai ter mais a questão do Morro do Alemão, que você não pode subir lá. Sabe? Não tem assim, a Israel e o Palestino estão brigando? Não é de ninguém. Agora é nosso. Nós que mandamos. Passaporte para quê? O seu rosto vai ser seu documento. Você não vai ter mais o perigo de perder o seu passaporte, os seus documentos. E aí? Onde é que vai chegar? Paz. Todo mundo vai querer esse governo. E quem for contra esse governo é terrorista. É terrorista. É meu inimigo. Já vi isso em algum lugar. Aí vem a propaganda. Vem a propaganda. Que nós temos histórico disso. É só lembrar do Hitler. Agora o ministro da guerra. Goebbels. Exatamente. Joseph Goebbels. É só ter um Goebbels que consegue transformar qualquer anjo em demônio com propaganda. E o próprio governo vai dizer, olha, ajude-nos a perseguir quem está querendo quebrar a ordem social. É. Nesse aspecto, agora eu volto para a Bíblia. Chama a minha atenção que a Bíblia termina o termo do Apocalipse. Ele falou o seguinte, e não vai poder comprar e nem vender. Senão aquele que tem a marca da besta ou o número de sonor. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Esse calcule, eu sei que muita gente fica fazendo cálculo com nome, é o Hitler, é o Rodrigo Silva, é o Paulo Vieira, qualquer nome você pode fazer aqui dele, né? Não. O calcule no grego é, tem dois sentidos essa palavra calcule em grego. É contar com pedras, fazer uma contabilidade do que o outro fez. E é a mesma palavra que é usada para escolher um líder. Porque como é que escolher um líder na Grécia democrática, na democracia ateniense? É o Rodrigo ou o Paulo? Bom, quem votar no Paulo vai colocar as pedrinhas nesse gasofilácio aqui, nesse cofre aqui. Quem votar no Rodrigo vai botar as pedrinhas aqui. Pedrinhas brancas para o Paulo, pedrinhas escuras para o Rodrigo. Aí depois, na hora de escolher quem é, eles pegam e começam a contar as pedrinhas. Ele está calculando. então, a palavra calcular no grego tem dois sentidos. Calcular no sentido de perceber os feitos e eleger. Então, escolha. Quando Apocalipse fala assim, aquele que tem entendimento, calcule a marca e o nome da besta, calcule o que ele está fazendo e escolha. Ele ou o cordeiro. Uau. Agora, é interessante que será algo algorítmico. E o mundo, para tudo isso aqui funcionar, vai ter que ser um mundo do algoritmo. Já é. Já é. Onde o algoritmo vai escolher por você, ele vai comprar por você, ele vai adivinhar o que você quer, ele vai te colocar numa bolha, como a gente vê na internet. Então, a sugestão que eu dou para as pessoas é a seguinte, Paulo. Não entre em sensacionalismo. Eu não sou a favor daqueles movimentos apocalípticos que falam assim, não, então é agora, eu vou vender minha empresa, eu vou para o meio do mato, eu vou quebrar tudo. Não, não, Jesus, ele falou com os discípulos qual seria a hora. E ele sabia quando viria. É. Mas quando ele falou da destruição de Jerusalém, ele deu uma dica. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que está próximo. Próxima a sua devassidão. Então, fujam para os montes. Antes disso, fiquem em Jerusalém. Aí aconteceu uma coisa, quando Jerusalém foi destruída. O general Vespasiano veio, cercou a cidade. Em 1770. foi no ano 70. 70 depois de Cristo. A guerra começou de 66 a 70. Quando o Vespasiano veio, ele cercou Jerusalém com os soldados, aí os cristãos perceberam a profecia de Jesus. Mas como é que a gente vai sair daqui? O Vespasiano recebeu a incumbência de voltar para Roma e assumir como imperador. O exército recua. Ele recua. Você visitou a Universidade Hebraica lá em Jerusalém? O Monte Escopos. Foi dali que o exército recuou. Tanto é que chama Monte Escopos ou Monte da Observação. Escopos, telescópio, microscópio. Aí eles saíram. Quando o exército de Roma saiu, houve duas interpretações em Jerusalém. Alguns falaram, saiu porque Deus não vai deixar destruir Jerusalém. outros não. Saiu porque é a nossa chance de cumprir o que Jesus falou. Quando vir de Jerusalém encercada de exército, os cristãos fugiram para a cidade de Pela e para a cidade de Antioquia. Depois vem Tito, volta com o exército e destrói a cidade. Jesus deu a dica. Antes disso, é ser sensacionalista, apocalíptico. Então a minha dica para o pessoal, até que essas coisas aconteçam, procure crescer na vida, ter sucesso, progresso, com sabedoria, desenvolvimento da família, saúde, tudo, porque você é templo do Espírito Santo. Mas fique atento ao seguinte, quando você vir o mundo caminhando por uma globalização cada vez mais generalizada, continue como um bom cidadão, mas de orelha em pé, sem alarmismo. Enquanto esse quadro não se desenha, seja o melhor cidadão que você pode ser. Ah, mas o governo é medíocre, o governo é estúpido, ele cobra impostos. Daí a César do que é de César. Se amanhã o governo der uma lei... E não é o governo que diz quem eu sou e qual é o meu caráter. Exatamente. O meu caráter, e isso está na Bíblia, eu posso ler os textos aqui para vocês. Pedro falou o seguinte, obedeçam as autoridades constituídas e obedeçam o governo. O governo, o que ele mandava vocês obedecem. E quando Pedro falou isso, era Nero que estava no cargo. Ou seja, um cara que não valia nada. Ele mandou orar por Nero, que perseguiu os cristãos, e mandou obedecer a Nero. E Jesus falou a mesma coisa. Quando é que eu estou autorizado a desobedecer o governo? Daniel capítulo 3. Quando ele soltar qualquer ordem que vai contra a palavra. A palavra de Deus. Aí, por isso que a Bíblia fala, os que vão vencer a Bíblia são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Daniel e seus companheiros obedeceram o cara que queimou o templo de Jerusalém. Imagina o que é você estar servindo na corte do cara que destruiu o templo de Jerusalém. É. Mas eles obedeceram. E o filho de Nabucodonosor usou os artefatos de ouro para a fé. Orgias. Orgias. E até aí, o que o rei Nabucodonosor mandava, Daniel fazia. Você vai estudar lá. Mas quando ele mandava e contra a palavra, a escritura... Agora você vai comer a comida que não deve. Não, nós vamos ficar em jejum e vamos tomar só água e... Agora me adore. É. Não. Você entendeu? Então, assim, se o governo hoje der uma regra que só pode ter um carro por família. Isso não é justo. Eu tenho condição de ter dois carros. eu preciso de dois carros. Eu não posso ficar com um carro só porque a Laura trabalha e eu preciso... Se o governo falar que só podemos ter um carro, a minha obrigação como cristão é ter apenas um carro. Eu posso legalmente questionar dentro da lei. Mas se o governo der uma lei, eu tenho a obrigação como cristão de servir a lei. Porque é bíblico. Ou vai embora. Ou vai embora. Agora, o dia que o governo falar o seguinte, agora adora a minha imagem, ofenda qualquer coisa da palavra, aí não aceite. Então, a minha dica é essa. Quando vocês virem essas coisas se desenhando, saibam que está próximo as portas. Fiquem de orelha em pé, orando, se preparando, sem alarmismo, sem extremismo. E a hora que sair qualquer decreto, o mínimo que for, que vá contra os mandamentos de Deus, não os cumpra. Não os cumpra. Mesmo que você perca todo o sucesso que você teve. Perca tudo. Mas não perca o seu caráter. Ou vai embora. Ou vai embora. Amigo. Só que se ir no mundial, não tem nem pra onde ir embora, né? É, é, é. Eu já me perguntei pra onde eu vou. Mas, Deus falou, não cairá um fio da sua cabeça sem que o pai deixe. O senhor vai providenciar. E depois disso, já ele voltando nas nuvens com poder e grande glória. Eu creio que vai chegar antes de tudo isso. Você entendeu? Não vai ter conversa pra... Eu creio que Jesus volta antes desse do caos completo. Ele volta. Depois do meu primeiro método CIS, que foi a turma 214, meu marido pediu conta da empresa. Nós começamos a empreender juntos. Hoje tem três anos a nossa empresa. Nós chegamos em dez países, mais de 700 atendimentos personalizados. Chegamos em 57 estados. E hoje a gente consegue usufruir muito dessa vida extraordinária que o Paulo Vieira tanto fala e que pra mim era só uma balela ali, algo que poderia acontecer, mas não comigo. Então hoje a gente vive isso. Eu tenho uma filha hoje também. Posso ser mãe em tempo integral. Meu marido trabalha home office em casa, tem muito mais tempo de qualidade com a gente. De faturamento, a gente já conseguiu faturar três vezes mais do que a gente esperava. E tem começado a viver essa vida extraordinária. Tão bom que eu tô aqui pela terceira vida.